Agora, no Minuto da Câmara, acompanhe o resumo das notícias da semana. No dia 28 de dezembro, a Câmara realizou a última sessão plenária do ano. Na ocasião, foi eleita a mesa diretora para 2022. Duas chapas foram inscritas, a chapa Construção, encabeçada pelo vereador Valdir Oliveira, e a chapa Pacto por Santa Maria, que trouxe como candidato à presidência o vereador Paulo Ricardo Siqueira. Com uma ausência parlamentar, por 11 votos a 9, a chapa 1 foi eleita e o vereador Valdir Oliveira é o novo presidente do Poder Legislativo. A mesa diretora para 2022 ficou assim constituída. Como presidente Valdir Oliveira, primeira vice-presidente Lucido Artes. Segundo vice-presidente, Tônio Oliveira. Primeiro secretário, Pablo Pacheco. Segunda secretária, Lorena dos Santos. Primeiro suplente, Adelar Vargas. E o segundo suplente, Edanclar Rossato. Na mesma sessão, o presidente da Casa Legislativa de 2021, o vereador Coronel Vargas, apresentou o relatório de gestão. O chefe do Legislativo fez um discurso emocionado e agradeceu aos parlamentares e servidores da Casa Legislativa. O relatório apresentado possui 14 páginas com notícias das principais ações realizadas no Parlamento Municipal. Esse documento pode ser acessado no site da Câmara, que é o A partir do dia 1º de janeiro, começa o recesso parlamentar. Durante esse período, a Câmara funciona em horário especial, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. O recesso parlamentar segue até o dia 19 de fevereiro. Durante o recesso parlamentar, as atividades das comissões e as sessões plenárias estão suspensas. Porém, nos meses de janeiro e fevereiro, há duas reuniões da Comissão Representativa. Essas reuniões estão marcadas para acontecer no dia 6 de janeiro e no dia 17 de fevereiro. As duas reuniões começam a partir das 11h da manhã e terão transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Acompanhe mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site e nas redes sociais. Um feliz 2022 a todos! TV Câmara, a tela da cidadania!